Boa noite pessoal, voltando aqui para mais umas videoaulas, então veja que na última videoaula a gente implementou isso aqui, só que não funcionou direitinho, na verdade é o seguinte pessoal, eu acho que estou ficando, é tanta linguagem que as vezes eu acabo até me atrapalhando, aqui na verdade é um selected que nós temos que dar quando eu quero identificar que um item vai ser selecionado, então selected, certo? É isso aqui que eu devo colocar, então selected, então pessoal, o que nós temos que fazer? Do jeito que está, veja bem aqui, se nós deixarmos que o usuário como selected, simplesmente ele, então por default, certo? Vamos, até vamos pegar aqui, jogar aqui esse cara para cá, para nós imprimirmos esse campo pesquisar, isso é sempre importante, campo pesquisar, você poder estar acompanhando, fica mais fácil você estar entendendo o que ele está listando, o que ele não está listando, certo? Veja que aqui, olha só o que deu, localizar, o usuário é que ficou selecionado porque nós colocamos selected aqui somente no usuário, certo? Então se eu tirar daqui e colocar no nível, certo? Ele é o nível que vai ficar selecionado, certo? Olha lá, o nível foi que ficou selecionado. Campo a pesquisar, nome completo, veja que aqui há uma certa incoerência aqui, porque, por exemplo, o campo pesquisar por default está nome completo, mas o que trouxe aqui para nós foi esse nome completo aqui, né? Então, tudo bem. Então o que nós temos que fazer? Na verdade, a gente só pode, só precisa implementar aqui uma programaçãozinha, certo? Nada mais que isso, certo? Em que, deixa eu até apagar isso aqui, nós vamos somente fazer isso aqui, pessoal, olha só, eu simplesmente vou ler qual que é o item que está selecionado, porque olha só, se você clicar aqui no usuário, por exemplo, enviar alguma coisa, então o campo pesquisar é usuário, se tu clicar em nível, certo? Passar o nível 3 aqui, certo? O campo pesquisar é nível, se tu passar o nome completo, certo? Do jeito que está aqui, está aqui o 3 aqui, não tenho nenhum com 3, está aqui, errei aqui, nome completo, certo? O campo pesquisar é nome completo, muito bem. Então o que nós temos que fazer, pessoal? Veja que ele está lento aqui certinho, cada vez que eu passo alguma informação aqui, ele pega essa informação aqui, tudo direitinho, certo? Agora o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que simplesmente, pessoal, ler qual é, qual dessas opções aqui é o que está selecionado, certo? Então o que nós vamos ter que fazer? Esse cara aqui, a gente vai ter um deles aqui, deixa eu botar, eu vou ter dois para cada um deles, na verdade, um com o Selected e outro sem o Selected, certo? Ctrl C, Ctrl V e, para finalizar, Ctrl C e Ctrl V, certo? Olha só, na verdade, isso aqui é só lógica de programação, né? Então o que eu vou perguntar? Se o meu campo a pesquisar for igual a, por exemplo, for igual a quê? O nome completo, certo? Então o que nós vamos fazer? A gente vai botar esse cara aqui e vai deixar esse aqui como sendo o Selected, né? Selected, certo? Selected, certo? Somente se ele for, se o campo a pesquisar for nome completo, se não, ó, else, se não, certo? Aí simplesmente vai ser um campo comum, ok? Então não vai ter, ele não vai estar selecionado. E aí o que eu faço agora, pessoal? Eu vou fazer a mesma coisa para todos os outros, ó. Se, ó, esse aqui a gente fez para um, né? Agora a gente vai fazer para o próximo. Se o campo a pesquisar for igual ao usuário, então o usuário aqui vai receber o Selected, senão o usuário não vai ser, não vai receber o Selected, certo? Agora a gente vai finalizar. C, meu campo a pesquisar for igual, certo? A, o que que é? Nível, né? Nível, então o primeiro nível vai receber o Selected, veja que eu nem inseri ainda o Selected, né? Senão ele vai ser um nível comum. Então a gente vai jogar esse cara aqui, Ctrl C, certo? Para esse cara aqui, Ctrl V e para este cara aqui também, Ctrl V. Pessoal, tudo isso aqui, vejo que não afeta em nada o funcionamento aqui da consulta. Isso aqui é apenas visualmente para que apareça, quando eu clicar aqui nos pesquisas, apareça certinho, tá certo? Ou seja, por exemplo, eu vou pesquisar por ERI aqui, vai me trazer todos, ok? Show de bola, me trouxe aqui direitinho. De repente eu mudei aqui para o usuário, certo? Eu vou pesquisar agora, vejo que tinha 14, vou pesquisar aqui, opa, deu 18. Mas o que aconteceu? Olha o que aconteceu aqui, permaneceu aqui a palavra usuário. É só isso, pessoal. Nada, nada, nada além disso daqui, tá certo? Somente isso. Então agora, vejo que agora eu vou clicar aqui no 2, certo? Vou clicar aqui no 2 aqui, cliquei nele. Olha só, o que aconteceu? O campo pesquisar usuário, ou seja, está levando certinho aqui o campo a pesquisar, tudo direitinho, ou seja, agora isso aqui está funcionando 100%. Eu vou excluir esse 25, certo? Vamos excluir o 25, pá, exclui o 25, olha o que aconteceu, permaneceu aqui o usuário. Vamos selecionar aqui por nome completo, certo? Nome completo, vamos pesquisar. Ah, eu tenho aqui 13, certo? Vejo que está aqui. E não tem nada a ver com a ordenação, tá pessoal? Isso aqui é a pesquisa, tá certo? Aqui é a pesquisa, aqui é o nome completo, ou seja, pessoal, agora com esse simples código nós temos funcionando aqui 100% essa nossa implementação. E com isso, então, agora a gente insera essa questão aqui de cadastro. Vejo que fantástico que é vocês terem um exemplo aqui completo em que eu pesquiso, certo? Seleciono qual o campo que eu quero pesquisar, insiro um novo registro, certo? Já funcionando aqui perfeitamente, aqui eu só vou ter que logar aqui novamente. Vou ter aqui, então, o próximo registro aqui. Tudo isso aqui funcionando realmente de forma fantástica. Agora, para os outros aqui, bairro, endereço, cidade, basta a gente implementar o que vocês aprenderam nesse código aqui. Então, pessoal, aproveitem esse exemplo aqui, está agora bem completinho, certo? E claro, dali a pouco você quer fazer um ajuste para a sua necessidade, quer mudar alguma coisa, acrescentar outra coisa, tá certo? Então, não tem problema nenhum. Ah, você não quer ter esse cara aqui em Java, você quer criar em JSTL? Faça, tudo bem, faça. Veja que a gente já fez isso aqui em outras videoaulas lá, certo? Já foi feito isso aqui também, então não tem problema nenhum. Você pode adaptar a sua necessidade sem problema nenhum, tá certo? O mais importante é o que, pessoal? Nós temos aqui um exemplo funcionando 100% para vocês, tá ok? Só tem uma coisa aqui que ainda está pendente, porque veja só, pessoal, se eu tentar dar um novo registro aqui, certo? Ele cai aqui para mim e para o novo usuário. Por quê? Eu vou tentar alterar aqui. Deixa eu ver se eu alterar. Ambos caem aqui no novo usuário. Por quê? Porque eu preciso de ter seção. Só que veja que aqui eu não tenho nada de seção. Ele caiu nesse cara aqui, ele caiu nesse nosso amigo aqui, sem ter nada aqui de seção, certo? Porque se você olhar o index aqui, veja que aqui todos eles precisam de analisar a seção primeiro. E veja que aqui nós não temos isso daqui, certo? Então, a gente vai botar essa questão aqui da seção aqui dentro, certo? Só para garantir aqui. A gente poderia fazer isso aqui também, pessoal, via o controller, mas aí a gente já criou o tagzinho aqui para isso. Então, não tem problema nenhum. Veja que, opa, que agora eu tentei acessar ali e eu já não consegui, tá certo? Vamos botar aqui, vamos acessar agora aqui. Agora que, agora eu consegui acessar. Então, agora sim, temos aqui um exemplo funcionando 100%. Espero que vocês realmente, pessoal, aproveitem isso. E, claro, na medida que você vai programando, vai aparecendo as coisas, né, pessoal? Por exemplo, agora eu já vi uma coisinha, ó. Veja que quando eu clico aqui no próximo, eu passo um campo a pesquisar. Já quando eu clico aqui no usuário, eu não estou passando um campo a pesquisar. Então, eu deveria também passar esse campo a pesquisar da mesma forma que foi feito aqui nos outros, tá certo? Eu vejo que aqui embaixo nós passamos aqui, ó, um campo a pesquisar, ó. Onde é que está aqui, ó? Onde é que está aqui? Aqui embaixo nós passamos, deixa eu achar ele aqui. Vocês já vão ver, ó. Campo a pesquisar. Veja que a gente passou esse campo a pesquisar, certo? E agora, o que que falta? Onde é que a gente não colocou aqui, pessoal? Justamente aqui em cima, nesses links do usuário, do senha, do nível de acesso, a gente não colocou. Então, a gente vai ter que vir aqui no link e passar ele também só para evitar que não dê nenhum problema, tá certo? Aqui o número da página, o campo a pesquisar foi passado no excluir, certo? Tudo direitinho. O que mais que nós temos aqui? Aqui em cima, os meus links, ó, aqui os meus campos, aqui onde nós passamos, aqui, ó, o novo registro, certo? Aí para baixo, aqui, que nós vamos ter aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui nós temos aqui o usuário, certo? Que esses meus links, ó, o senha, o senha não tem nada, não passa nada, mas aqui, ó, que nós temos aqui, certo? Aí nós temos aqui o nível, certo? E por último, nós temos aqui também a ordenação aqui do nome completo, tá certo? Que no caso é só esses caras aqui. Então, pode vir aqui e estar passando essas informações para cá aqui também, certo? Ou seja, o usuário. Vamos clicar aqui. E campo a pesquisar. Aí a gente passa simplesmente o campo a pesquisar aqui. Pessoal, é só isso, nada mais que isso para o meu usuário. Veja que agora a senha aqui não vai nada, o senha não vai nada. Agora o outro aqui, ó, o outro aqui, vamos dar um CTRL V aqui também, certo? Que esse cara aqui é para o nível. E por último, nós temos aqui também o último aqui, CTRL V, certo? Que é para o nome completo. E aí, pessoal, se tiver mais algum ajuste que fazer, meu amigo, vai lá e faça que não tem problema nenhum, tá certo? Olha só, então está aqui, eu clico aqui no nome completo, certo? Olha aqui que aparece, sei lá, campo a pesquisar, nome completo. Eu clico aqui no usuário, passo o campo a pesquisar. Opa, aqui não pegou o usuário. Espera aí, deixa eu clicar aqui. Ah, claro, pessoal, que na verdade é aqui, o campo a pesquisar continua aqui. Nome completo, certo? Aqui é somente ordenação, está ordenando por usuário, mas eu pesquiso por nome completo, tá certo? Está aqui, pessoal, então, show de bola. Muita coisa aqui ensinada para vocês, espero que vocês aproveitem. Agora vocês têm um exemplo completo, vocês podem estar implementando aqui nos demais, tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau.